Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Me fez sofrer tanto assim, um coração apaixonado por você Como é que depois você liga pra dizer que está arrependida? Que foi embora, mas que vai voltar, perdido dor, meu coração não é seu lugar E peraú, meu coração não é mais meu, mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim